Hoje quero começar a tenda, dando uma dica pra vocês. Aliás, a tenda tá cheia de dicas. Vou dar a dica do Suco Life, tem sabor laranja, agora tem uva. Olha que delícia! Quem é o representante? É o Norbertinho. Então hoje vou mandar um abraço pra ele e pro Pet, se os dois estão juntos aí, fazendo o maior merchan do Suco Life, laranja e uva. Você encontra nos melhores supermercados, inclusive no Alvorada, que tá sempre aqui com a tenda. Hoje eu vou colocar o Supermercado Alvorada também, lembrando que lá tem Suco Life. Daqui a pouco eu vou tomar o meu. Fique com a tenda.